Então, boa tarde a todos e todas. Quero aqui agradecer a nossa convidada, Priscila Fonseca da Cruz, que é a diretora executiva do movimento Todos pela Educação. Já acompanha a nossa mesa aqui. Obrigado pela presença. Quero também, antes de a gente iniciar a nossa audiência pública, informar que as inscrições para o Seminário Nacional da Comissão, enquanto ser abertas. Para se inscrever, basta acessar o site da Câmara, www.câmara.leg.br, e selecionar a opção de eventos. Solicito aos membros da comissão e os assessores que, aqui presentes, que divulguem o seminário, que ocorrerá no dia 15 e 16 de outubro, no auditório Nadeu Ramos. O nosso assessor aqui da Câmara vai fazer aqui uma demonstração no site da página para as inscrições. a Câmara, hein? A Câmara, é uma demonstração. Obrigado. Quero também informar a todos que ficaram prontas as publicações A publicação da nossa comissão, que na verdade é uma contribuição para os seminários estaduais E assim que a gráfica entregar, nós vamos estar encaminhando para cada gabinete Também pedi a todos que ainda não marcaram os seminários estaduais Pudesse ainda encerrar essa etapa antes do nosso seminário nacional Porque no seminário nacional tem um momento reservado para depoimentos e apresentação dos relatórios estaduais É isso Então vamos dar início à nossa audiência Quero passar a palavra para a Priscila Por 20 minutos, com a tolerância, mas uns 5 minutos, que é a vontade Obrigado pela presença Eu que agradeço o convite O Todos pela Educação é um movimento que tem como grande objetivo Apoiar todo o processo de melhoria da educação pública no Brasil Então, essa comissão é uma comissão vista de forma muito estratégica pelo movimento A gente tem aí uma expectativa muito grande em relação aos resultados dessa comissão Porque, enfim, o ensino médio como a etapa final da educação básica Se toda a melhoria nos anos anteriores não resultar também em algo em melhoria para o ensino médio A gente perdeu a batalha de alguma forma Então é importantíssima essa iniciativa aqui da Câmara de discutir o ensino médio Bom, eu trouxe uma apresentação Que ela tem três partes Ela tem, primeiro, um diagnóstico Acho que grande parte de vocês sabe bem o diagnóstico Vou passar o mais rápido possível para esse diagnóstico Mas, de qualquer forma, fica aqui no registro da apresentação Esse diagnóstico do movimento Depois eu vou falar rapidamente sobre quais são as principais questões Que a gente tem que levar em consideração Para fazer uma análise de reforma do ensino médio E, por fim, quatro propostas que o movimento traz aqui Para a gente conseguir avançar nessa etapa que é tão importante da nossa educação básica Então, esses são os objetivos aqui Bom, para começar, a gente tem aqui Queria reforçar aqui para vocês A gente teve uma evolução da taxa bruta de matrícula Até mais ou menos 2008 no ensino médio E depois a gente tem aqui uma queda Essa queda, ela não pode ser explicada Pelas questões relativas à transição demográfica Porque a gente ainda tem 20% dos jovens De 15 a 17 anos De 14 a 17 De 15 a 17 anos Fora da escola Então, não era para a gente ter essa queda Essa queda, ela não é explicada pela transição demográfica ainda Então, a gente tem que ficar muito preocupado com essa queda aqui Que, na verdade, ela é resultante da evasão, do abandono dos alunos Porque, de certa forma, o ensino médio, ele não tem respondido as necessidades dos jovens E ele não tem conseguido fixar esse jovem na escola Na matrícula líquida, a gente tem tido mais avanço Então, a gente tem conseguido melhorar o fluxo Até porque, acho que o próprio IDEB Foi uma política que ajudou nesse ponto Ele fez avançar E ele deu um alerta para todas as redes Em relação ao que é qualidade Qualidade não é só aprendizagem É aprendizagem com fluxo Então, o fato do IDEB induzir a esse fluxo positivo Fez com que a taxa líquida também melhorasse Então, esse é um ponto positivo Mas poderia estar muito melhor Porque o que a gente vê aqui É que, na melhor das hipóteses Que é brancos e amarelos Que é a curva vermelha A gente está próximo de 60% de taxa líquida de matrícula Então, mesmo no melhor cenário A gente está muito ruim Aqui é a evolução do IDEB Acho que os senhores já devem ter visto várias vezes Mas é só para notar Que a gente tem conseguido melhorar 0,1 ponto do IDEB A cada dois anos Então, na verdade, é 0,05 ponto de IDEB por ano Isso é um avanço muito tímido Isso mostra que todo o ciclo do ensino médio A gente tem tido muita dificuldade em responder A algo que o IDEB vem a induzir Que é a qualidade Então, a gente está conseguindo muito pouco avançar no ensino médio E depois vou falar um pouquinho para vocês Da nossa avaliação Quais são as travas, os entraves Para esse avanço tão tímido E aí, quando a gente olha por região geográfica e rede de ensino A gente não vê 2005, 2007, 2009, 2011 A gente não vê nenhum avanço também muito significativo Então, não é que tem alguma região que está barrando na média o avanço da outra A gente tem tido um avanço pequeno em todas as regiões Quando a gente olha avanços maiores Por exemplo, a gente teve um avanço grande no Amazonas Um estado que teve um grande avanço no IDEB No entanto, o Amazonas só tem 30% dos jovens na idade certa no ensino médio Você tem muito jovem fora Como o IDEB não capta o jovem que está fora da escola Você pode ter esse tipo de situação Você pode ter um avanço, como é o caso do estado do Amazonas Um grande avanço Mas com uma parcela muito pequena dos jovens na escola Que também é muito ruim Então, a gente não tem, infelizmente, a gente não tem nenhum estado Que é um grande destaque no ensino médio Por conta desses fatores Então, a gente tem o ensino médio em crise Eu acho que é importante a gente colocar o nome nos bois Porque senão a gente fica o tempo inteiro disfarçando Eu acho que no caso do ensino médio, diferente do Fundamental 1 O Fundamental 1 é uma etapa que a gente tem conseguido avançar muito A gente tem conseguido avançar bastante Numa velocidade boa A gente tem conseguido grandes ganhos Agora, no ensino médio, a gente está vivendo uma crise E é uma crise que precisa ter enfrentado Por isso a importância dessa comissão aqui A gente tem aqui O vermelho é língua portuguesa E o azul é matemática Então, vocês verificam que aqui Eu vou dar um zoom A gente tem conseguido avançar na matemática nos últimos anos Vou falar da matemática porque é o ponto mais crítico do ensino médio A gente está desde 1999 no mesmo patamar de aprendizagem matemática no Brasil É 10, é 11, é 9, é 10, é 11, é 9 Então a gente está o tempo inteiro oscilando nesse patamar entre 9 e 11% dos jovens com aprendizado adequado em matemática Nesse mesmo período, a gente quase dobrou o investimento per capita Na etapa, no ensino médio Então, alguma coisa no desenho do ciclo não está respondendo a esse incremento de recursos Por isso que é importante a gente fazer uma reformulação do ensino médio Senão a gente vai continuar a ter essa situação de baixa aprendizagem E aqui a projeção da meta A gente já deveria estar em 20% dos alunos com aprendizado adequado à série E a gente está com 10 Então, estamos a metade do caminho da meta atual Em relação à meta de 2022 A meta tanto do IDEB quanto a meta do Todos pela Educação A gente está muito distante Então, o que a gente tem? 29% dos jovens têm aprendizado adequado no final do ensino médio em língua portuguesa E 10% em matemática Com grande variação entre os estados Essa aqui é outra marca importante que a gente tem que também combater Acho que a gente tem... No Brasil, a gente sabe da desigualdade educacional Agora, a gente não tem ainda muita clareza do que deve ser feito Para a gente combater a desigualdade educacional No mínimo, o que dá para falar é que a gente tem que dar mais para quem tem menos Os municípios que estão com mais dificuldade Os municípios que são mais pobres Eles têm mais dificuldade de também combater a sua própria inércia negativa Então, se a gente não conseguir ter mais apoio técnico e mais recursos Justamente para os municípios e estados mais pobres A gente vai continuar a assistir Alagoas Alagoas é um estado que é um dos piores no ensino médio brasileiro E está caindo Não é nem que está avançando pouco Está caindo Se a gente não conseguir também dar um suplemento de apoio financeiro e técnico Para essas regiões, a gente dificilmente vai combater Essa desigualdade que a gente tem no Brasil Então, notem que na matemática O maior resultado que a gente tem no final do ensino médio É do Rio de Janeiro com 16,5% dos alunos com aprendizado adequado Que é muito baixo Para ser o melhor estado E o pior, o Acre com 3% Olha a diferença entre Acre e o Rio de Janeiro na matemática Na língua portuguesa a mesma coisa A gente tem 40% no Distrito Federal E 15% no Maranhão Essa diferença é determinante E ela explica muito da diferença socioeconômica Que a gente verifica no Brasil e nesses estados O outro ponto, também importante de notar É a conclusão É o exemplo do Amazonas Que eu estava citando aqui O Amazonas, o estado que mais avançou no IDEB Do ensino médio nos últimos anos Mas também é o estado que menos tem jovens Da idade certa no ensino médio Ou seja, tem muitos jovens fora da escola Então, esse aumento do IDEB Não dá para dizer que é artificial Porque está correto o cálculo Mas, ele é um IDEB que não está refletindo A qualidade do ensino médio no Amazonas Porque tem muitos jovens fora Então, o que a gente tem aqui? No ensino médio, só 51% dos jovens De 19 anos Têm o ensino médio concluído No Brasil Muitos ficam para fora Por isso que o IDEB O caso do IDEB no ensino médio Ele é mais problemático Porque como ele não capta quem está fora Você tem dificuldade de ter um retrato mais preciso No caso do ensino médio Nos anos iniciais que você tem mais as crianças Na escola O IDEB tem mais precisão No ensino médio, o IDEB tem menos precisão Justamente por isso E aí, de novo, uma distância muito grande Entre os estados Então, Santa Catarina com 70% E olha lá, Amazonas com 33% Apenas dos jovens de 19 anos Que o ensino médio concluído Então, teve avanço no IDEB Mas também as custos de ter menos jovem Concluindo o ensino médio E muitos saindo antes de concluir É esse custo que a gente também não pode pagar Porque todo jovem tem direito E é, enfim, acho que Hoje, mais do que nunca No mínimo, ter ensino médio É algo que todo jovem precisa ter essa conquista Aqui, as taxas de abandono Então, vocês verificam que São taxas muito grandes ainda A gente conseguiu reduzir De 2007 para 2010 Então, aqui no primeiro ano Que é onde a gente tem as maiores taxas A gente conseguiu cair de 16 para 12 Mas ainda é uma taxa muito grande Jovens que estão abandonando a escola Logo no primeiro ano do ensino médio Encaram o desafio E não conseguem continuar na escola E aí, quais são os entraves? Fiz esse primeiro Esse preâmbulo de diagnóstico Para falar dos entraves Para o que a gente tem verificado? O investimento mais que dobrou per capita Não é o total O per capita mais que dobrou Para o ensino médio no Brasil Nos últimos 10 anos E nos últimos 10 anos A gente teve pouco avanço Comparado com esse incremento de resultados Então, o que se apresenta São esses entraves É como se tivesse um teto muito baixo Sufocando as políticas Olá, Dorinha Sufocando as políticas Que estão aí Para poder fazer com que O resultado melhore Eu não tenho dúvida Que existem secretários No Brasil inteiro Muito empenhados Fazendo mais do que o possível Para poder melhorar A gente tem aí Todo um conjunto De políticas De organizações De entes públicos Etc, etc Trabalhando para melhorar O ensino médio No entanto, a gente não tem conseguido Avançar Por quê? Porque tem entraves No desenho do ensino médio Sem romper com esses entraves De desenho Dificilmente a gente vai conseguir avançar E é justamente sobre isso Que eu quero falar mais com vocês Primeira coisa Primeiro entrave Diferente do ensino médio De outros países O nosso Tem uma carga horária Muito baixa Então a gente tem aqui Por estado Pública e privada Não tem tanta diferença A privada tem mais Uma carga maior Em relação à pública Mas não é tão diferente Agora o fato concreto Que a nossa rede pública Que é o que interessa Tem uma carga horária Muito baixa A gente tem Nos países do OCDE Uma média de 6 horas Por dia No ensino médio A gente está com uma média Aqui De 4,3% horas Agora isso aí É o declarado Não é exatamente o real Porque também Por outro lado Existe muito desperdício Do tempo Nas escolas Atraso para entrar Liberar antes Recreio expandido Etc Eu acho que o senhor Já sabe bem Desse diagnóstico Então aquilo que aparece Como 4,3% horas Na verdade É menos do que isso É algo em torno de 3 Com 3 horas por dia Para 13 disciplinas Obrigatórias Resulta em saber Muito pouco De um monte de coisa E é por isso E não tem como A gente sair Essa equação Ela é inevitável É uma questão matemática É o quanto Que a gente consegue Dedicar para casa Uma das 13 disciplinas Em 200 dias Letivos Com pouco tempo Que cada jovem Fica na escola Então essa região É um entrave de cara Que é muito claro Acho que ninguém discorda Inclusive deve ter sido Muito falado aqui na comissão Isso aqui eu acho Que é um dos diagnósticos Mais claros que a gente tem Em relação aos entraves Para avançar no ensino médio Outra entrave O baixo aproveitamento No fundamental 2 É a mesma coisa O ensino médio Ele paga o preço Das outras etapas Mal feitas Então o fato do aluno Chegar com uma aprendizagem Muito baixa No ensino médio Isso restringe demais O resultado do ensino médio A gente estava falando Antes de começar Que a audiência Que na maior parte Dos países também Da OCDE Que eu acho que O Brasil tem que se comparar Com esses países Com os países Que estão lá no topo O Brasil já chegou Na economia Em outros quesitos Nesse topo Então na educação A gente também tem que se comparar Com esses países E esses países da OCDE Eles têm Uma fórmula Que é a seguinte Até o fundamental O equivalente Do fundamental deles É onde todos os conteúdos São ensinados O ensino médio É o período Da consolidação Da diversificação Da vocação E etc Então Ou a gente consegue Concluir Até o fundamental 2 Toda a carga Que hoje Está distribuída Inclusive Depois do ensino médio Muito aluno Tendo de novo Eletromagnetismo Vai ter 3, 2, 3, 4 vezes Na sua vida escolar Ele vai repetir isso Porque aqui a gente Falta o currículo nacional A gente não tem isso Muito claro E tem outras questões Que explicam isso Mas o fato concreto É que no fundamental No ensino médio O aluno já chega Com muita Dertazagem de aprendizagem E aí fica muito difícil Para o professor E para todo o sistema Garantir a aprendizagem final É a mesma coisa Que a gente ouve Dos professores Ou do sistema De ensino superior É a mesma coisa A gente está com dificuldade De conseguir avançar Porque o aluno está chegando Muito ruim na faculdade É a mesma coisa Tentam lá nos elos Finais da cadeia Acabam sofrendo com isso Então Para falar de fundamental 2 Eu acho que não dá Para falar de médio Sem falar de fundamental 2 Na verdade Depois não dá para falar Sem fundamental 1 Educação infantil Porque é tudo muito Integrado É muito orgânico Mas para falar Da etapa Imediatamente anterior Só para ter uma ideia O que é 10% No final do terceiro ano Do ensino médio Já é 16 Vai 17% No final do Fundamental 2 Então A gente já tem 17% apenas Dos alunos Que estão chegando Do fundamental 2 Que aprenderam matemática É com eles Que o sistema Tem conseguido lidar Com os outros Eles já estão fora Já saíram fora Já estão engordando A estatística Dos que não aprenderam Ou dos que saíram da escola Então Tem que resolver também Não dá para falar De ensino médio Sem falar do fundamental 2 Aqui tem uma 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 forma De a gente também ver O avanço Da aprendizagem Dos alunos Do fundamental 2 Para a gente ver Como que a gente está Estagnado também No fundamental 2 Isso tem reflexos Diretos no ensino médio Aqui olha Eu vou falar Nono ano Então são os futuros Ingressantes do ensino médio Língua portuguesa 2005 Quanto mais azul Melhor Quanto mais vermelho Mais laranja Pior Então aqui 2005 2007 Olha como 2005 Para 2007 A gente tem até Um avanço 2009 E 2011 De 2009 Para 2011 A gente É Nos municípios A gente piorou De 2009 Para 2011 A gente não teve Tanto avanço Quanto a gente teve De 2007 Para 2009 Por que Por que 2007 Começa o IDEB Tem um efeito IDEB Aqui forte Que é importante Acho Por isso que o IDEB Tem que ser defendido Ele foi um indicador Que induziu a melhorias E ele fez isso Agora de 2009 Para 2011 A gente já não teve O mesmo avanço No fundamental 2 Na matemática O resultado É pior A gente tem 2005 Olha como o Brasil inteiro É muito laranja Em 2005 2007 2009 2011 Então Na matemática Especificamente A gente tem uma Uma inércia Muito grande Por que? A língua portuguesa Ela é até aprendida Fora da escola A matemática Não tem jeito É escola Se a gente não conseguir Melhorar a escola A matemática Está fora Da vida da pessoa Então a gente Não está conseguindo Avançar na matemática Tanto quanto Na língua portuguesa Outra entrave Altíssima oferta De ensino médio noturno Ensino médio noturno É só para casos Excepcionais Deveria ser Casos muito excepcionais Ensino médio É de dia Ensino médio É diurno É educação básica É jovem A gente não está falando De ensino superior Aqui ainda E o ensino médio noturno Tem uma questão Acho que todos vocês Aqui conhecem bem Que é uma baixíssima Produtividade É um baixíssimo Aproveitamento Professores faltam mais Alunos faltam mais O aluno brasileiro É um dos recordistas Em faltas No mundo Já vem Já vem cansado O aluno Vem cansado Todo aluno Chega na escola Sabendo que Ele não vai ter Todas as aulas Ele sabe Que ele não vai sair Às 11 horas da noite Da escola Ele vai sair bem antes Então o aproveitamento É muito baixo Aquilo que São 4 horas 4.3 horas No ensino médio diurno No noturno Cai muito Muita desistência Uma frequência Muito irregular As aulas Então o ensino Quando a gente Compara os resultados Dos alunos Do ensino médio noturno Com os do ensino médio diurno A gente tem Um descolamento Importante aqui Então acabar Com o ensino médio noturno É uma das primeiras coisas Tem que ser só Em casos excepcionais Formação docente A gente tem Duas questões De formação docente A qualidade Da própria formação E a falta Em algumas áreas Também acho Que é muito conhecido Aqui A gente tem que Mexer totalmente Na formação É 80% Dos professores Formados Na rede privada Então é a rede É com a rede privada Que a gente vai ter Que também lidar A gente acaba pensando Muito nas federais Nas públicas Nas estaduais Mas é o ensino superior Privado Que é o nosso público Aqui mais estratégico Que é quem informa Grande parte dos professores Da educação básica E muitos À distância Acabou de sair agora O censo De ensino superior E mostrou Que todo o avanço Larga parte Do avanço Das licenciaturas Aconteceu À distância E o presencial Está mantido A gente não cresceu No presencial Mas a gente avançou Muito na distância Agora eu questiono muito Um ensino à distância Uma formação à distância Preparar um professor Que é uma atividade Basicamente Prática Eu questiono muito Eu acho que a gente tem que ter Uma ação mais estratégica Em relação a isso Lá no Todos A gente tem feito Vários grupos Com grupos universitários Privados Para falar justamente disso Se a gente não Encarar Isso dificilmente A gente vai conseguir Melhorar a formação Dos professores Enfim E Quando a gente olha Aqui eu coloquei o dado De 64% 64% Dos professores De matemática Fizeram licenciatura Em matemática Do ensino médio Que é obrigatório Então a gente tem aí 36% Dos professores De matemática Do ensino médio Que fizeram licenciatura Em outras áreas E aí você encontra De A a Z Mas Mesmo esse Que fez a licenciatura De matemática Não necessariamente A gente sabe disso Infelizmente É um bom professor De matemática Ou está preparado Para dar aula de matemática Muitas vezes Porque faltou conteúdo Em geral Esse professor Ele não saiu Dos 10% Que aprendeu matemática No ensino médio Essa é a questão É muito mais provável Que ele tenha saído Das outras faixas Daquele que não Aprendeu matemática Depois consegue ingressar Na faculdade de matemática Faz licenciatura Mas não é a área Que ele já tinha Uma grande facilidade Os 10% Que aprendem matemática No final do ensino médio Estão na engenharia Na economia Na administração Etc Não estão Fazendo as licenciaturas Em matemática Então por isso É um ciclo vicioso Se a gente não consegue O superior e o básico O tempo inteiro dialogam Tem um vaso comunicante Aí imenso Por isso que a gente tem que Tratar os dois De forma orgânica E o déficit Aqui Eu só queria fazer Um breve comentário Sobre déficit de professor Aí eu acho Que não tem jeito Na minha opinião Ou a gente investe Os recursos Do pré-sal Do petróleo Para melhorar a atividade Da carreira docente Ou a gente não vai conseguir Ganhar essa batalha Tem que usar Esse dinheiro com foco Se a gente não usar Esse dinheiro com foco A gente vai panfletar Não vai ter foco A gente não vai resolver A gente não vai conseguir Atingir nenhuma meta Do PNE Se a gente não conseguir Colocar um foco E a gente fez um cálculo Lá no TOS Para a educação Se a gente focar Todos os recursos Do petróleo Que foram aprovados Nessa casa Para melhorar O salário de professor Se a gente fosse Simplesmente colocar De forma homogênea Não é Com critério Que é o que eu acredito Tem que ter um critério Tem que ter uma Mas se a gente fosse Dar para todo mundo Igual A gente aumentaria 800 reais por mês só Não é grande coisa Ou a gente foca Esse dinheiro Ou a gente não consegue Fazer a virada Na atividade Para a carreira Eu vejo Também vou aproveitar Eu vejo Eu tenho visto Uma movimentação Incrível Principalmente de setores Privados E outros Já com o olho Desse tamanho Para esse recurso Ou a gente tem coragem De colocar no contra-cheque Ou a gente vai Desperdiçar esse recurso Vai virar lama Como disse o senador Organização curricular Bom, aqui é É o coração Todos os outros elementos Obviamente ajudam É uma questão Até mais cristalina Mas se a gente não mudar O currículo do ensino médio A gente também não vai conseguir Era como eu estava dizendo antes São 13 disciplinas obrigatórias Para menos de 4 horas por dia De aula de fato É só fazer a conta O aluno aprende Quase nada De um monte de coisa E de novo A questão do foco Sem foco Sem interligação Entre as disciplinas Sem nenhuma pegada Mais prática E aí não é A toa Que o jovem Está saindo do ensino médio A fundação A fundação do Itortibita Acabou de concluir Uma pesquisa Não sei se o deputado Raul Chegou a ver Porque também foi em Recife Foi em Recife E São Paulo Eles fizeram um estudo Sobre a juventude Do ensino médio Nesses dois municípios São Paulo e Recife E é incrível Simplesmente o jovem Que antes pelo menos Via o ensino médio A escola Como espaço de socialização Agora com as redes sociais Eu não preciso nem da escola Para socializar Eu socializo em outros lugares Eu socializo no Facebook Então o O descolamento da escola Com a vida do jovem É enorme Eles fizeram vários grupos Eu fiz parte do painel De especialistas Para avaliar a pesquisa Eles fizeram vários grupos De quales Com esses jovens De São Paulo E de Recife E aí Puxaram o assunto da escola De forma Sem que fosse Puxado o assunto A escola não aparecia A escola não faz parte Do universo desses jovens A escola está totalmente Fora do universo deles Eles vão lá para bater ponto E olhem lá E não é assim Que a gente faz qualidade Não é batendo ponto Então essa escola Com 13 disciplinas Ou mais Pode chegar a 19 Se o aluno Fizer o ensino técnico Profissionalizante Concomitante O que é um absurdo No lugar nenhum do mundo Para esse tópico específico Depois até Comentei com o deputado Reginaldo Lopes A gente pode Disponibilizar A nossa pesquisa E o documento completo A gente fez uma pesquisa Comparativa do ensino médio Do Brasil Com os países Do CDE Só no Brasil A gente tem esse modelo Unificado De três disciplinas Obrigatórias Só A gente está tão imerso Nessa nossa realidade Que a gente deve perder Uma crítica Para o absurdo Que é Esse ensino médio Totalmente inchado Sem tempo Enfim Que não tem conseguido Para mim Esse é o principal teto Que tem Que tem Barrado Dos resultados Esses investimentos A mais Esse esforço Todo que é feito Em relação ao ensino médio Esse desenho curricular Ele barra Qualquer tipo De mudança Qualquer tipo De avanço Enfim E os conteúdos Também Aquela história A professora Entra Sai Da laça Parte Bate o ponto Porque também Está naquela correria Também O aluno Está naquela correria E é tudo De uma forma Muito tradicional Muito antiga Também O ensino médio Não tem nada a ver Com a vida Outro ponto Do ENEM Que a gente também Estava conversando antes Na minha opinião A política Que mais pode ser Indutora De mudança Para isso É o próprio ENEM O ENEM Está com A bola Na marca do gol Para fazer isso É só Fazer o desenho Por áreas Se a gente tivesse Um ENEM por áreas Que nem na França Na França É exatamente isso O exame final De certificação É por áreas O aluno Ele Na hora de fazer a inscrição Olha, eu vou fazer Vou traduzir Para o caso brasileiro Eu vou fazer O ENEM Ciências O ENEM Humanas O ENEM Arte Você pode ter O ENEM que você quiser E aí o ENEM Ele vai se moldando A partir da área E você pode ter Uma indução Para que o ensino médio Seja também Diversificado Flexível O ENEM Do jeito que é hoje E ele tem O que eu quero só destacar Que ele tem muita possibilidade Por isso que eu tenho Assim uma Uma convicção De que se Com uma pequena Mudança no ENEM A gente já consegue Fazer uma grande Indução de mudança Curricular no ensino médio Hoje o ENEM Obviamente Por razões óbvias Ele é o principal Indutor do currículo Do ensino médio E o ENEM tem todas as possibilidades técnicas De ser por áreas Mas ser por áreas Para valer Ele poder conjugar Numa mesma prova Mas tem uma prova Mais ciências Uma prova mais humanas Uma prova mais artes Enfim Isso é possível Com o ENEM atual É uma mudança Que não é uma mudança grande É uma mudança muito possível E toda mudança Grande O tema dessa comissão É reformulação do ensino médio Não é um tema qualquer Não é uma mudança no ensino médio É uma reformulação do ensino médio Qualquer mudança de magnitude maior Precisa do início Qual que vai ser a política Que vai puxar todo o resto Qual que vai ser a primeira ação Que vai ser Que vai desencadear todo o resto Na minha opinião É o ENEM Hoje ele é O principal instrumento de indução Se a gente quiser fazer Uma mudança no ensino médio Começa por aí E não é uma mudança Tecnicamente difícil Se a gente não tivesse Esse ENEM que a gente tem hoje Se a gente tivesse Na situação de 5 anos atrás A gente não estaria tendo essa conversa A gente não poderia estar falando sobre isso Mas hoje a gente pode fazer isso Então acho que é muito possível Acho que é de dimensão ampla É profundo E é muito necessário Como a gente está vendo Esse currículo do jeito que está Essa forma de conduzir o ensino médio Não dá mais É um modelo que se esgotou há 10 anos Não é nem que se esgotou agora Se esgotou há 10 anos Que a gente está no mesmo patamar De aprendizagem do ensino médio A gente não mudou Ou muda isso agora Ou a gente vai de novo perder Essas gerações Eu fico com muita dote Quem está no ensino médio hoje Porque para o aluno Que está no ensino médio agora Eu não estou esperando As próximas gerações As próximas gerações é ele Então se isso não mudar já Eu acho que Não é tão Tipo, lógico Que tem as mudanças decorrentes Na licenciatura Tudo que eu falei aqui Mas essa primeira mudança De indução Eu acho muito possível E dá para fazer Enfim Aqui eu falo um pouco Do ENEM Mas o que vocês já conhecem bem Acho que o principal recado é esse Acho que o ENEM Dá para fazer essa mudança O ensino médio técnico O ensino médio técnico De novo O Brasil está Na rabeira A gente está Com uma oferta ainda Muito baixa O Pronatec É uma esperança Muito grande Mas a gente tem que Perseguir nesse caminho Eu fico A gente tem mania De ficar desistindo No meio do caminho Acho que a gente tem que Até o fim Acho que o Pronatec É uma política importante A gente tem que avançar No Pronatec A gente tem que ter Mais oferta De ensino técnico Profissionalizante O técnico Profissionalizante É o que pode dar Mais sentido Para esses alunos Hoje A gente tem 15% 16% Dos jovens Conseguem ingressar No ensino superior Não 16% Concluem Depois na conclusão A gente tem um funil Também aí Mas Como cenoura Como Aquilo que você vai Que você coloca Como estímulo Para o aluno Inclusive para poder Ir bem no Enem Estudar Etc É só uma parcela Muito pequena Acho que a gente tem Que expandir isso Que também está Muito baixo no Brasil Mas o profissionalizante Ele é uma resposta Para a maior parte Dos jovens De novo É o que a gente também Tem nos outros países Quando a gente compara O modelo de ensino Médio brasileiro Com os demais países O CDE A gente vê Uma discrepância enorme Entre a oferta De ensino profissionalizante Técnico E o que a gente tem aqui É como se todo mundo Tivesse que ser doutor No Brasil A gente tem esse Casa Grande Sem usá-la Que ainda permanece Na nossa sociedade A gente valoriza A gente valoriza mais Quem faz Ensino superior E de novo A gente tem que reverter isso É algo Que vai além Da política pública Isso aí é uma questão De valores Da nossa sociedade Mas a gente começa A mudar os valores Também pela política pública Então Acho que essa é uma Boa sinalização Que a gente tem que dar Aumentando essa oferta Enfim Aqui a expansão Que eu já falei E aí Eu trouxe cinco fatores Que Para qualquer Análise de reformulação Do ensino médio Que a gente tem que levar Em consideração Além Então eu trouxe o diagnóstico Os entraves E mais cinco fatores Que a gente tem que Levar em consideração Para poder Pensar numa reformulação Que seja realmente Ampla Que dê A resposta adequada Para aquilo que a gente Precisa fazer No ensino médio brasileiro Primeiro É Verificar As condições mínimas Por exemplo Aqui a gente tem A questão de cargo horário Está aqui Está nessa primeira E quais são as outras Condições mínimas Que a gente também Precisa garantir Para que o ensino médio avance Avaliar-se Mesmo nessas condições mínimas Então a gente tem Escolas De educação Em tempo integral No Brasil Com infraestrutura Com Com isso que é o mínimo E mesmo assim A gente não tem conseguido avançar Por quê? Pela questão curricular Pelo desenho do currículo A escola pode ser excelente Com esse currículo Imposto do ensino médio Não tem gestão Não tem escola Não tem rede Que dê conta De fazer um ensino médio bom E não é à toa Que a gente não tem Uma referência De ensino médio no Brasil A gente não tem uma referência A gente tem Casos isolados Mas mesmo assim Não é espetacular O que a gente tem O que a gente tem de espetacular Infelizmente É a rede privada Que não é o nosso tema Nosso tema aqui Não é a rede privada Então como conseguir ter Essa excelência Na rede pública Tem que ter Tem que tirar essas amarras Tem que poder deixar respirar Tem que flexibilizar Levar em consideração A diversidade de propostas No ensino médio O ensino médio Ele não é Ele é muito diferente Do fundamental O fundamental Os Grande parte Das aprendizagens Da educação básica Precisam ser garantidos Até o nono ano Do fundamental O ensino médio É outra etapa O ensino médio É a etapa Da diversificação Da Da Experimentação Da vocação Do projeto Do projeto de vida De você aplicar Aquilo que você já aprendeu Por isso que você Consolida no ensino médio De novo É o que os países Que são no topo Do ranking do PISA Fazem o ensino médio É a etapa de consolidação A gente está falando De adolescentes Já jovens Indo para a juventude Muito jovens Inclusive que a gente tem Essa distorção Da série Se o ensino médio Não for visto Como esse período De Em que a gente respeita O jovem Na sua condição De já Cidadão Se a gente começar A repetir Que é o que acontece Na maior Na maior parte Das vezes O ensino médio A gente está repetindo O conteúdo do fundamental É como se fosse Uma revisão Vou ver de novo Então o ensino médio Ele tem que ter Uma identidade própria Que é a identidade Do projeto de vida Se não for projeto de vida A gente continua A ter a situação Que a gente tem No Brasil hoje Levar em consideração A diversidade de alunos Também Aqui a gente já não está Mais falando da criança Aqui a gente está falando Já com alunos Que começam a entender O que eles querem da vida Começam a formular O seu projeto de vida Então tem que respeitar A vocação dos alunos Tem que ter flexibilidade Para poder atender A essa diversidade De alunos E E esse leque E essa diversidade Não é só dos alunos É das necessidades Do país também O Brasil Ele não é O país único Que tem como resposta As 13 disciplinas Obrigatórias Do ensino médio No dia que a gente entender Que Projeto de escola É projeto de sociedade É projeto de país O nosso ensino médio Reflete um projeto de país Que se resume A um alvo estante De 13 disciplinas Obrigatórias O Brasil não é isso As regiões não são isso A nossa diversidade Econômica, social Étnica, etc Não é isso E a gente está Estrangulando O nosso desenvolvimento O nosso projeto de país Aos limites Do ensino médio Esse ensino médio Tem estrangulado Inclusive o nosso próprio país Não é à toa Que a gente está Numa situação De pleno emprego E baixo crescimento De PIB Não é à toa Não é à toa A gente não está conseguindo Realmente dar A educação Não tem servido O país E o país não tem servido A educação É isso Acho que No resumo é isso Então A gente tem que levar Em conta Esses cinco pontos Esses cinco Que eu trouxe aqui Para vocês Se a gente não levar Em consideração isso A gente vai fazer Uma reformulação Que não é uma reformulação É uma mudança Acho que não é o que a gente precisa E não é o que a gente deve Aos nossos alunos Aos nossos jovens E aí Para terminar Para concluir Quais são os possíveis caminhos Que a gente vê Diante desse diagnóstico todo Que eu comentei aqui Então São quatro grandes linhas de mudança Currículo, obviamente Cargo horário e oferta Enem E tecnologia da educação São esses quatro pontos Esses são os quatro pontos Eles não são os únicos pontos A gente tem aí a questão Da formação docente Como eu já falei De outras questões também Mas que sem esses quatro Uma coisa que eu acho que Eu estou muito convencida É que a gente não A gente não pode falar Da reformulação Sem hierarquia Tem coisas que devem acontecer antes Se a gente não conseguir Colocar a ordem certa A gente vai emperrar E aí não consegue avançar Que é algo que é muito comum A gente tem várias Do que precisa ser mudado Mas são 20 coisas Que precisam mudar E aí a gente não consegue Começar nunca Ou começa pelo lado errado Justamente pelo lado Que não vai induzir a nada Então Esses são os quatro pontos Que são pontos Primeiro que são Factíveis a gente mudar Também não adianta A gente também ter um plano Que não é factível No prazo que a gente tem E são os quatro pontos Que tem um poder De mudança grande Bom, primeira coisa Acho que está muito claro Por tudo que eu já falei Mudança curricular Tem que ter flexibilidade A gente tem que ter uma escola Que responde ao jovem Mas que também responde As vocações regionais As vocações do país Enfim Tem que ter um ensino médio Flexível e livre o suficiente Para ter Essa Para poder se amoldar Em relação às realidades locais A gente não pode ter O mesmo ensino médio Para todos os jovens brasileiros Acho que essa é a principal mudança Essa é a principal mudança E a gente tem aí Vários modelos Tem modelos De optativas De disciplinas obrigatórias E optativas Você pode ter Modelos de pacotes Fechados por áreas Então Por exemplo Um ensino médio De exatas Que tem aquele pacote Mas está mais Para a área de exatas Ou você pode ter Optativas E Obrigatórias Tem os dois modelos E também tem modelos híbridos No meio do caminho Nos países que a gente vê por aí Tem que pensar E tecnicamente Aprofundar Essa reflexão Acho que hoje A principal reflexão Que a gente tem que fazer É mergulhar nisso E dizer Olha Para o Brasil Qual que é o melhor Agora Eu não tenho dúvida Que o melhor é flexibilizar Seja por um caminho Ou para o outro A gente tem que flexibilizar Esse ensino médio Precisa fazer sentido E ele tem que ter Ele tem que ter mais a ver Com o século XXI E com o jovem Que a gente tem hoje na escola E aí Enfim Tem alguns Tem alguns casos A gente tem Uma tabela enorme De De Comparativa De modelos De ensino médio Do Brasil Em relação aos outros países Eu não quis Entrar tanto no detalhe Mas a gente tem Esse material lá no todos Para quem tiver Interesse A gente pode passar Enfim Isso tudo que eu já falei Então tem que levar em conta As localidades Tem que levar em conta O próprio aluno Isso tudo precisa ser Levado em consideração Se a gente não analisar Por esse prisma A gente pode chegar Num ensino médio Equivocado de novo A gente Tem visto Algumas discussões Sobre currículo no mundo A gente foi lá Ver a experiência Do Common Core Americano Tem também Austrália Tem Reino Unido Tem o currículo francês Que também é algo Que a gente tem que se inspirar Tem Massachusetts Que também tem Uma questão curricular Interessante O fato é que Não dá para a gente Ter o mesmo currículo Que a gente tinha No século passado Então esse currículo De qualquer forma Precisa ser repensado E as disciplinas centrais Língua portuguesa E matemática A gente tem que entender Qual que é o currículo Vou falar a palavra mínima Eu sei que os educadores Não gostam a palavra mínima Mas é só para facilitar A nossa comunicação Esse currículo mínimo Em língua portuguesa E matemática Aquilo que é o comum A base comum Precisa ser pensada À luz da nossa sociedade E não atualmente A gente vai ter que fazer Um pouco de exercício De projeção Como que a gente vai querer Construir o nosso país Daqui a alguns anos Porque como A mudança está sendo Muito rápida Por isso que a flexibilização É importante Se a gente não flexibiliza A gente vai sempre Estar atrasado A gente pode fazer Uma reforma curricular Profunda Mudar totalmente O currículo do ensino médio Mas qual é o nosso alcance É sempre com o olhar Do hoje E não com o olhar Do amanhã Se a gente não flexibiliza O ensino médio Mesmo mudando o currículo A gente pode ficar atrasado Então tem que ter Esse duplo caminho De flexibilizar E já modernizando o currículo A base comum Nacional Do ensino médio Que é basicamente Isso que eu estava falando aqui Carga horária Também é uma questão matemática É só a gente dividir A carga horária Do ensino médio É muito baixa Ainda mais que o ensino médio Se o ensino médio For esse ensino médio Diversificado E por projeto Ele precisa De uma carga Maior Ele não dá Para a gente diversificar E trabalhar Por projetos Sem O ensino médio De no mínimo Seis horas por dia A gente já consegue Universalizar Já para cinco horas É muito possível A gente fazer Já cinco horas Agora Esse modelo De ensino médio Diversificado Focado No projeto de vida Do jovem E também do país Precisa de mais E a gente também Está muito atrás Em relação aos outros países Na nossa carga horária O Enem O Enem é aquilo A gente vai ter que Também Construir O Enem Ainda mais que o Enem Tenha esse caráter De certificação A gente precisa ter O Enem Por áreas também O Enem Ele tem que ser O indutor disso Acho que A minha mensagem Principal de hoje É essa Se a gente pudesse Começar É começar pelo Enem Eu não vejo Eu não vejo Resistência A ideia de diversificação De flexibilização No ensino médio Eu vejo as dificuldades Eu vejo que as pessoas Vem O quanto que a gente vai ter Que fazer Para poder construir Essa diversificação Mas eu não vejo Resistência Eu acho que está Todo mundo muito convencido Que esse nosso ensino médio É uma aberração Então eu vejo Muita predisposição De mudar o ensino médio Mas eu acho que a gente Tem que ter O início O disparador O disparador Acho que E essa é a principal Mensagem que eu queria Passar para vocês Na minha opinião É o Enem Ele está aí Dá para fazer Essa mudança Não é difícil fazer É muito possível E tecnologias Obviamente Tecnologias A gente está falando Que o ensino médio É para a vida Não existe A área no Brasil Eu vou falar do Brasil Aí não vou falar de mundo Mas Ou do mundo desenvolvido Não existe Uma área Em que um aluno Ou que esse jovem Pode atuar Até para ser pai e mãe Ele tem que fazer O uso da tecnologia Para ser cidadão Tem que ter domínio Da tecnologia Para ser um trabalhador Precisa ter O domínio da tecnologia Seja lá Qual é a área Que ele for fazer Então Se o ensino médio Também não estiver Imerso nesse novo mundo E a tecnologia Tem uma 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 grande vantagem Que é justamente Permitir Itinerários Formativos Diversificados É mais fácil Você Gerenciar Esses itinerários Diversificados Com o uso da tecnologia O aluno Ele pode dar O seu próprio ritmo Ele pode Montar o seu próprio projeto Ele pode traçar Suas metas de aprendizagem Tendo como suporte Essas novas tecnologias Que fazem A gestão Agora A gestão de sala de aula E também Recursos Que a gente pode lançar mão Que eu não tenho dúvida Enfim Toda semana A gente Fica sabendo De uma ferramenta Da nova Muitas muito interessantes Outras nem tanto Mas tem coisas Muito interessantes Acontecendo É inevitável Tem um educador Antônio Carlos Gomes da Costa Ele fala Existem tendências Irreversíveis Essa é uma tendência Irreversível Ou a gente se prepara E já pensa o ensino médio A luz da tecnologia Ou a gente vai ficar Para trás Daqui a pouco A gente vai ter que fazer Uma outra reformulação Porque a gente não pensou Nisso antes Então Não tem como falar Em ensino médio Sem falar em tecnologia Aqui o jovem Ele já pode Ser mais dono Do seu itinerário formativo E a tecnologia Possibilita Possibilita muito isso E com isso Eu encerro aqui A minha intervenção Agradeço o convite Obrigada Obrigado Priscila Pela Bela exposição A gente Teve a oportunidade De conversar Aqui no início E você falou Uma coisa Muito importante Nesse debate Quase 95% É de convergência Seja com todos os educadores Todos os níveis de governo Há muita tendência Mas Acho que a sua grande contribuição É quando você consegue Colocar O início Quais são os principais pontos Para a gente Decolar A reforma do ensino médio Eu concordo Que o Enem Mudou a vida Mudou A cultura Extingiu Extingiu agora Até o vestibular De outro método Vamos dizer Exato a metodologia De acesso à universidade Mas o Enem É um instrumento Muito poderoso Porque está Ele é o critério Das políticas públicas De acesso Agora ao ensino técnico Do Pronatec Inclusive Que é uma grande esperança De a gente Integrar o ensino Profissionalizante Nesse momento Como transição Que o Horizonte Deve ser o modelo Integral Integrado Mas como transição Como dificuldade Como não presença De escolas Em todas Em todo o Brasil Dessa diversidade brasileira Desse tamanho Do país Mas eu também Compreendo Que talvez o Enem Seja um indutor Da grande mudança Então eu quero Que mais Colaborar nesse sentido E dizer que Acho que foi muito produtivo As vozes Da nossa comissão Muito prático Meu objetivo Linhou alguns pontos Importantes Para o nosso debate Quero Aqui passar a palavra Para os Que foram Já Está todos inscritos Né É O tamanho da sua repercussão Todos escreveram Mas começo Pela primeira solicitação Arthur Deputado Arthur Presidente Reginaldo Quero aqui Saudar A Priscila Parabenizá-la Pela exposição Saudar Os colegas Deputados Deputadas Eu creio que nós Estamos vivendo assim Um grande momento De reflexão Sobre a educação Nacional Algo melhorou muito No que se refere A Nós termos Os dados Que nos interessam Para o diagnóstico Né O IDEB Foi algo muito importante O SAEB O ENEM E Outros sistemas Que foram criados Dos estados Dos municípios Que houve a descentralização Estados criaram também O seu sistema próprio De avaliação Acho que isso É muito importante Hoje nós temos O diagnóstico Acho que Acho que o Todos Pela Educação Tem dado uma grande Contribuição Ao publicar Esses dados Que a mídia Tem repercutido Acho que O movimento Que aconteceu Na conferência Nacional de educação E agora As conferências Municipais Estaduais Nós estamos Nos preparando Para uma nova Conferência O PNE Que será votado Esperamos Todos nós Até o final Do ano Para começar As metas E estratégias A partir do ano Que vem Para os próximos Dez anos Bom Mas Eu creio Presidente Que Nós vamos Fazer um seminário Agora Não é isso? Daqui a quinze dias Daqui a duas semanas Eu espero Que nesse seminário Nós possamos Sintetizar Todo esse debate Que nós temos feito Ontem nós realizamos Lá no Ceará Na Assembleia Legislativa O Observatório Da Educação Onde A Secretaria de Educação A secretária Estava presente Já veio aqui Expor inclusive A sua experiência Ela apresentou Cinco tecnologias Que estão sendo feitas Lá no Ceará Educacionais E que creio Que o Brasil Precisa observar bem O que está sendo feito lá Quer dizer O ensino médio Integrado A educação profissional Com Diretor de turma Que é uma experiência Interessantíssima Onde um professor Se responsabiliza Por uma turma No ensino médio E acompanha Não só a sua disciplina Mas toda A aprendizagem Daquele aluno Durante Durante o ano O Ceará Mas isso depende De cada governo Depende De cada secretário Na verdade Nós precisamos Realmente De uma série De mudanças Nacionais Para que os estados E municípios Possam Dentro da sua diversidade Dentro das suas características Poder desenvolver Algo a mais Mas precisamos De um mínimo Precisamos de algo Que seja É comum Para todas as redes Estaduais Eu concordo Com tudo Que A Priscila Falou Mas eu quero Te fazer uma pergunta Priscila Sobre A questão De currículo Enem Currículo Formação De professores Livro didático Qual é O que fazer Com esses Quatro fatores Porque Preciso mudar O currículo Nós vamos ter Inclusive um seminário Que a comissão De educação Desta Casa Juntamente com o MEC E com a fundação Lehmann Estamos promovendo No dia 30 de Outubro Vamos fazer um seminário Que creio que Será muito interessante Sobre o currículo Mas Isso Leva também Vai levar A uma mudança Na formação De professores Acho que Deixa muito a desejar A formação Você se referiu As escolas privadas De nível superior Mas as escolas públicas De nível superior Também Deixo muito a desejar No que se refere A formação De professores Nós temos que aí Fazer uma Uma revolução Também no livro Didático Porque Se fizermos Uma mudança Profunda Do currículo Isso vai Evidentemente Ocasionar Não é E nós precisamos Eu vou voltar O documento O documento O plano Vier do Senado Que é a meta De praticamente De praticamente Duplicar O salário Eu faço No investidor Da medicina Da engenharia É bem Que eu podia Fazer É até mais fácil Também É bacana Mas não é a primeira opção É raro É muito difícil Ou nós temos Uma política De indução Então é isso Que eu querido O tempo do ginásio A gente pede por muito favor Para ele dar aula É o médico Ou então O aluno Da faculdade de medicina Que vai dar biologia É o Muitas vezes É o que está fazendo Farmácia Ou fazendo Aí que vai dar Química E Matemática É sempre É o mais difícil É uma tristeza A gente ver O Arthur Falou algo Quando eu era professor Na faculdade Nós começamos O curso de pedagogia Com 70 alunos No último ano Que eu dei aula Só tinha 15 Quer dizer que O aluno Que não é Que não é Aprovado Em outra Qualquer disciplina Então ele vai Ser professor Quer dizer Que fica uma tristeza Muito grande Porque o professor Tem essa característica Que o Arthur frisou É que ninguém Acredita no professor Acha que é a classe Mais desprezível Que não deu pra nada São duas classes E eu contaria a você Um episódio muito interessante Quando eu estudava Na Alemanha Eu tinha um colega Que era Inglês E aí Ele um dia Me disse Que tinha um irmão Que era Soldado Na minha terra Na minha terra Quando você Não dá pra nada A gente manda Pra polícia Ou então Manda pra ser professor Então ele me deu Então ele me deu Me disse Uma palavra Que nunca mais Saiu da minha cabeça Ou a sua terra É muito Subdesenvolvida Ou então Lá não existe Cidadania Terrível Essas duas palavras E é verdade Onde nós não temos Professores E não temos Polícia Não existe Cidadania Mesmo não É que na época Eu quis Feriu a mim Como brasileiro E ele inglês E ele me convidou Pra passar o Natal E o irmão dele Era Bop E eu fui ver O salário dele E fui ver Depois o salário Da irmã dele Professora Então rivalizava Com o salário Do médico Com o salário Do engenheiro Tanto o salário Do policial Como o salário Do professor Nós aqui Estamos numa distância Enorme Então eu tenho Uma irmã Que é professora E ela me diz assim Eu estou dando Graças a Deus Faltando dois anos Para eu me aposentar Todos estão Desejando ardentemente Seja aposentado Primeiro Porque Não existe O menor estímulo E segundo Não existe Também O que se chama A educação Continuada Ela disse Nós não temos curso Eu estou aplicando Aquilo que eu Há 20 anos passado 25 anos passado Recebi na escola Porque eu acho Que também Tem outra Que não cabe Dentro da sua Explanação É que acabaram Com o curso De pedagogia A nossa normalista Que educavam As crianças Então acabaram E não colocaram Ninguém no lugar Porque o professor Que é Que está hoje Educando as crianças Ele é formado Lá em cima E não tem Nenhum conhecimento Do que é A vida de uma criança Acabaram Uma normalista linda Vestida de azul e branco Então Não meu filho Não meu filho Você esqueceu Mas fui professor De várias escolas De normalista Então Aí Eu penso Que está O nó górdio Enquanto Nós não melhorarmos O salário Dos professores E não Ensinarmos Sobretudo Nessas disciplinas Calcarmos Dentro das nossas Faculdades Porque Na faculdade Eu sou Criador De uma universidade Então O curso de matemática O curso de físico O curso de química O curso de biologia É um Tem o menor número De alunos O pessoal Não procura Não busca Porque Ali naquele curso Talvez Ele Mesmo Aquele curso Não está Preparando Para ser professor Está preparando Para outra coisa Ele serve Para ser professor Então A pergunta Eu seguiria As pegadas Do Arthur Realmente Sem essa Sem isto aí Não sei se Acontece hoje Já Eu estou aqui Há 26 mandatos 23 anos E não sei o que Então não sei Mas no meu tempo O livro Era escolhido Pelo professor Havia uma reunião De professores Para a gente escolher O livro didático E era por exclusão E o livro didático Muitas vezes Passava 3, 4, 5 anos Tanto é que O filho O mais novo Tinha um livro Do irmão Tinha outro livro Mas o livro didático Era um livro Precioso Que o menino Levava com muita Devolva o ovo Devolva o ovo Mas hoje não Existe a comercialização Todo dia Todo ano Tem uma pretora E o ministério Nem dá bola Para centro Mandou um livro didático Para lá Eu já li Já li Já tomei algum livro didático Em mãos Que os erros De português Até de ortografia E de Situação Ele situava o Ceará Perto Como fronteira Santa Catarina Outro colocava Perto de Minas Gerais Eram tantos erros Graços Que eu digo Meu Deus Será que não houve Uma revisão Então Isso que O Bruno O Arthur Bruno Diz É o caminho Agora Você fez algo aí Que é fundamental E eu lhe digo Porque Eu tive escola Que eu conseguia Aprovar 96% Dos meus alunos Sem ter Esse negócio De cursinho Entravam direto Para a faculdade Faziam terceiro Incentivo E faziam 96% Lograram isto Haja visto Que é o Eles conhecem Os meus ex-alunos Que é o governador Do estado Que é o Ciro Gomes Que é esta Isolda Que foi aluna Que é o prefeito Da minha terra Que é o O presidente Da OAB Todos eles O ministro O ministro daqui Então todos eles Agora Tinha o que se chama Pelo menos Eles tinham Seis horas Dentro do colégio E lá nós tínhamos Oito horas Tínhamos Quatro pela manhã E quatro à tarde Então eles Gostavam do colégio O colégio Era um colégio Atrativo Também Atraente Tinha teatro Tinha esporte Tinha maratona Que a gente chamava Naquela época Disputa entre o aluno Que a gente chamava Como é o nome É mesmo Tertulhas Tertulhas literárias Haja visto Por exemplo O Ciro Gomes Tirou em primeiro lugar No Brasil Sobre um trabalho Sobre camões E recebeu como prêmio Passar um mês Em Portugal Percorrendo tudo de graça Só para dar um exemplo Da eficácia Os professores se dedicavam Agora o professor Era tempo integral E dedicação exclusiva Ao colégio Ele não precisava Do outro bico Porque ele Nós cobríamos O salário Que ele recebia Na escola pública Era duas vezes O salário Da escola pública Daí Houve esse eixo Então O que o Arthur disse Eu acho que Sem isso Nós não modificaremos Absolutamente não Obrigado Obrigado Doutor Zaninhares Doutor Chico Lopes Bem Hoje de manhã Nós tivemos aqui Uma audiência pública Sobre cultura E um professor E um Representante Do Ministério Da Cultura Falou Alguma coisa Sobre a questão De educação Que a senhora Professora Piscília Também colocou Primeiro quero Parabenizar Parabenizá-la Porque A exposição Da senhora Vai servir muito Para o nosso seminário E a gente tinha Por exemplo Eu acho Que a roda Já foi inventada Ela precisa ser Melhorada Por exemplo Quando eu Entrei para estudar Eu fui para o Senac Porque menino Do pobre As mães diziam assim O pai Você tem até Uma profissão O homem que não tem Profissão Será Na minha geração Para dizer E tudo mais Quem tinha condições Ia para Escolas que eram Poucas mas boas Tanto do estado Como a privada E geralmente Do estado Era melhor Porque tinha História Quem pagou Passou Dos colegas PP Foi bem Então o Senac Nunca ficou superado Hoje ele tem Até a universidade Por que? Porque ele sempre Preparou Aquilo Que o comércio Necessitava O Senac A mesma coisa A indústria Sempre preparou Evidentemente Que tanto um Como o outro Que eu trabalhei Lá muito tempo Eles se renovaram Porque sempre São Paulo Tinha reciclagem Dos seus professores Dos seus orientadores Etc Então quer dizer Eles não estão Fora de tempo Uma outra coisa Que eu chamo a atenção No regime militar Eu Eu Não estou defendendo Mas não posso negar Eles O ministério da educação Formava professores Para essas matérias Que as universidades Não formavam Professor de física Eu O cara era engenheiro Era bom em física Entraram no colégio Estavam internados Como o cara era bom Antigamente Ele terminava Abandonando A profissão dele O professor O Zelenário conhece O Hugo Lopes Que era grande médico Mas entrou no liceu Catedrático E nunca mais Falou em medicina Falou em biologia Falou em tudo Tamborim Também Dentista Deixou o consultório Porque o salário Era atrativo E a profissão É desgraça Quando você entra Para sair Tem Zé Ela tem essa coisa De pegar a gente E pegar a gente E ficar mesmo Pois bem Então eu acho Que as ideias Da senhora aí Nós já tivemos Depois abandonamos tudo O Enem Para mim Sabe o que é a importância dele? Descaracterizar A comercialização E a mercadoria Da educação Feita para os colégios privados É esse o ponto central Porque a escola pública Passava Mas não botava Retrato de ninguém Nos jornais Mas a escola pública A gente passava E não dizia assim O colégio Joaquim Nogueira Colocou tanto No curso de medicina Pega os jornais De Fortaleza Que está lá Se passou em qualquer coisa Está no ônibus Está nas coisas Como Não é isso? É uma verdadeira Mercadoria E agora Estão sendo desbancados Quantos alunos Nós não temos no Ila Que ela fez Aluna aí Do Bruna De Sete e tal Entendendo? Mas não sai Até conversando Com a Isoda Essa secretária Que ele colocou Vamos fazer também A nossa propaganda O mundo O mundo sempre se vende Alguma coisa Agora Outra Os governadores Que se reúem No lugar De pedir o governo Que repasse o dinheiro Para ele pagar os professores Ele vem com a proposta Simplesmente Indecente E esses dois anos Todos nós falamos aqui Um pré-sal Que vai para a educação Falamos do PIB Que vai para a educação E eles querem Que a gente cresça Como o rabo de cavalo No lugar de aumentar o salário O que é que diminui? Isso não é a visão E sabe por que Essa visão é política? A saúde Nós perdemos A saúde aqui Dos 40 bilhões Porque ia fazer Estrada Ia fazer Ela ia Menos Era para a saúde E eles pensam Que com isso Na educação Vamos fazer A mesma coisa É Não Vamos pagar pouco O dinheiro que vem O Bruno foi presidente De uma comissão De desvio de dinheiro Do PNE Não deu em nada Nós descobrimos PNE não Ela Fundep Está entendendo? Fundep Desvio de dinheiro Não deu em nada Aqui só vai preso Batedor de carteira Acaba aqui fumar Previa de crack Mas o resto Pois bem Então acho Que essa nossa preocupação Dessa comissão Nós vamos dar Uma boa contribuição Porque estamos recebendo A senhora também Uma boa contribuição E eu acredito Que a educação Tem que ser Acompanhar o seu tempo Não pode mais ficar No tempo No meu tempo Meu tempo já passou Gente Meu tempo é agora E se eu não fizer Alguma coisa que presta Vai ficar do mesmo jeito No meu tempo Então por exemplo Queria parabenizar Achar que os Mequimento e o antecedero Fizeram já Muita coisa Que não precisam repetir E eu acho Que nós temos que Dar uma alavancada Nessa questão Da educação brasileira Obrigado Deputado Chico Lopes Deputado Raul Bem primeiro Eu quero Parabenizar a Priscila Pela apresentação dela Realmente como disse O professor Zé Linhares Foi a mais ampla A mais estruturada A mais completa Que nós tivemos aqui E também foi a que teve Maior Ibope Nessa comissão especial Eu acho que você Tem uma abordagem Que é fundamental Para enfrentar Um problema como esse Que é a abordagem De uma estratégia Para resolver o problema O desafio é muito grande Para enfrentar isso Começa pela questão Do financiamento Arthur Bruno falou aqui Da mobilização Dos governadores Mas é preciso dizer Que aproximadamente Metade da rede Do ensino fundamental Está hoje no Brasil Sob responsabilidade Dos estados Além do ensino médio Eu tenho o dado Do financiamento aqui De 2011 Que é o último dado Consolidado da Secretaria Do Tesouro Nacional Em 2011 Os municípios Entraram com 87 bilhões No financiamento Da educação básica Os estados Entraram com 85 bilhões E a União Com apenas 22 bilhões Então é necessário Vontade política Para resolver a questão Do financiamento Da educação básica No Brasil E só quem tem A liderança E a condição De liderar Essa transformação É o governo federal Porque começa Pelo problema Do financiamento Porque quando a gente Pega os dados Do bolo tributário São dados investidos No bolo tributário A União fica com 60% Os estados Com aproximadamente 25% E os municípios Com aproximadamente 15% Então primeiro é preciso Ter a coragem E a decisão De enfrentar esse problema O segundo problema Que é gravíssimo também É que nós temos hoje Um exército De 2 milhões de professores No ensino básico Na escola pública no Brasil Que precisam ser Requalificados Para essa nova escola Que nós queremos Não adianta a gente imaginar Que vai fazer Reformulação do ensino médio Do ensino fundamental Com esse exército Que nós temos hoje É preciso que exista no Brasil Um programa de requalificação Desse pessoal Para que nós possamos Ter objetivos Mais ambiciosos E só quem tem condições Liberar isso Mais uma vez É a União É o governo federal O terceiro ponto Que exige também Passar pelo financiamento Esses 2 milhões Aproximadamente 2 milhões De meninos Que estão no ensino noturno No ensino médio É aproximadamente Esse o número São geralmente jovens De famílias pobres Que precisam trabalhar De dia para estudar à noite Era preciso que houvesse E hoje tem um cadastro único O IBGE É uma instituição de excelência Certamente tem dado sobre isso Se a gente fosse Eu fiz uma projeção rápida aqui Oferecer uma bolsa De 200 reais Que é um pouco mais Que bolsa família Para esses rapazes Deixarem de trabalhar E poderem ficar Os dois expedientes na escola Isso teria um custo anual De aproximadamente 5 bilhões 5 bilhões de reais por ano O orçamento do Brasil Para esse ano De aproximadamente 1 trilhão O orçamento da União Seria 0,05% Do orçamento da União Esse é um esforço Que vale a pena Para salvar uma geração Que nós estamos perdendo E entrando finalmente No aspecto da reformulação Do ensino médio Me parece que há dois Grandes modelos internacionais O modelo de uma escola Que o aluno faz a opção Pelo crédito E ele tem um currículo Absolutamente flexível Em função dos interesses Do aluno E é um outro modelo Que você tem Para o aluno Que quer continuar Sua vida acadêmica Três grandes eixos Biológicas De tecnologia De ciências humanas E mais a alternativa De ele não fazer Nenhuma das três E buscar imediatamente Um ensino profissionalizante Eu acho que para Propor uma reformulação No Brasil A gente teria que Ter uma convicção Formada sobre qual estratégia É mais adequada Para a realidade brasileira Nós vamos deixar Que cada estado Monte o seu sistema De créditos Monte o seu sistema De certificação E aí vamos deixar Essa ampla diversificação A critério De muitas cabeças Ou nós vamos implantar Uma estratégia nacional Dizem aqui Vamos ter três Enems Vamos ter um para Ciências humanas e sociais Vamos ter um para Tecnologia Vamos ter um para Ciências biológicas E mais o ensino Profissionalizante Para quem quiser fazer Qual seria a estratégia Mais adequada Você que é uma pessoa Que conhece a experiência Do mundo hoje nisso Para a realidade brasileira Para a característica Da escola brasileira Que nós temos Para a característica Do corpo docente Que nós temos Nós necessariamente Teremos que dizer Qual o caminho E aí eu gostaria De perguntar O que é que você Pensa sobre isso Obrigado deputado Quero passar a palavra A deputada Professora Dorinha Serra Boa tarde a todos Eu queria Na verdade Agradecer A Priscila A disponibilidade De apresentar O estudo realizado O Todos Vem se envolvendo Com causas Extremamente importantes E o fato De ser uma entidade Sem vínculo Governamental Isso ajuda muito Ao enfrentamento Das questões Então assim Muitas das questões Que você colocou Elas são Recorrentes Entre os diferentes estudos A questão da formação Inadequada O próprio Ensino médio Com um único trajeto Que é totalmente Inadequado Ao mesmo tempo Um fundamental Que não é fundamental Que não dá base Para você ter Diferentes trajetos No próprio Ensino médio Que eu acho Que é um desafio Mas acho que tem Dois elementos Importantes Que eu acho Que Primeiro A questão De enfrentamento Porque Tanto o Enem Quanto os modelos De avaliação Eles estão à frente Da questão de currículo O Inep Caminhou muito mais Com os modelos De avaliação Desde o Saeb Até a Ideb E o Enem Do que a gente Conseguiu avançar Do ponto de vista De combinação De acerto Dos direitos De aprendizagem E objetivos De aprendizagem Que eu acho Que a gente Precisa dar um salto Na verdade A gente está sendo puxado Porque devia vir depois E acaba Isso também Provoca Equílocos Mas a questão Do ensino médio Noturno Eu quando Na secretaria A gente tinha Uma avaliação Saiu uma avaliação Do Enem E o Estado Muito mal A gente já tinha Conseguido dar um salto No ensino fundamental Primeiro ou quinto Sexto ou nono também Mas eu tinha O ensino médio Que era tipo O ensino médio Quase 60% Noturno Um percentual Muito alto Isso tinha um impacto Enorme Que a diferença Em média De quase 40% Diferente Então nós começamos Um processo de enfrentamento E deu resultado Na mudança do perfil Porque muitos jovens Ou vão para a noite Porque não tem turmas Do ensino médio Oferecidas durante o dia Ou vão com a esperança De conseguir trabalho Mas quando você olha A oferta de trabalho Ela não corresponde Ao jovem Que está no ensino noturno Então quando a gente Mexer uma duração Nós colocamos Para o ensino médio Noturno Durar 4 anos E não 3 Porque aula Até 11 horas da noite É fictício Não vai Então A gente Fechando a reorganização Das aulas Mas colocamos Isso não durou muito tempo Mas o efeito Nós conseguimos produzir Que foi uma mudança De quem ficou a noite Realmente só quem Necessitava Ficar no noturno Eu acho que nós Vamos enfrentar isso E tem a questão do fluxo Que querendo ou não O jovem Não consegue sair do fundamental Na idade certa E acaba vindo Para o ensino médio Já muito tarde Muita gente que devia estar No ensino médio Não está Mas no mais A gente está curioso Para ler o material Quem sabe Depois a gente Está em condição De voltar Continuar A conversar E eu tenho uma esperança Muito grande É muito mais Infelizmente o nosso relator Não está aqui Mas para o presidente É que realmente É que não sejam Que a gente faça jus Ao nome Consiga avançar Em uma mudança estrutural Então mais é agradecer Obrigado deputada Dorin Seaga Pergunto ao deputado Novo Ebrex Quer trazer a palavra Passar a palavra Então quero Passar a palavra Para a nossa convidada Eu acho que vocês tocaram Em pontos importantes Aqui Para começar Vou fazer só Um dos breves comentários Também Eu acho que não tem tanta Eu acho que ainda falta A reflexão Mais verticalizada Em relação a isso Sabe Deputado Arthur Bruno Eu acho que A gente fala muito Em flexibilização Diversificação Mas a gente tem que começar Agora a analisar Os impactos Em todos os cenários Para as políticas Adjacentes A essa mudança curricular Agora De forma mais ampla Eu acho que O que O impacto Dessa flexibilização No currículo Na formação E no livro didático Vai depender justamente Do modelo de flexibilização Que a gente for adotar Se for uma mudança Mais ampla Por crédito Isso aí tem um impacto Numa direção Se for por áreas E até já adiantando um pouquinho Eu acho Que é mais factível E com potencial De resultado A gente fazer por áreas No Brasil Acho que fazer Uma diversificação Muito ampla Até porque Talvez Mais para o futuro Talvez a gente dê Agora O repertório Do jovem Hoje É bastante limitado Para ele conseguir Ter Materialidade Para conseguir Inclusive Escolher os créditos Inclusive assim Das escolas Poderem ofertar Uma diversificação Nesse sentido Hoje Eu não consigo ver Isso acontecendo Acho que a gente tem que fazer Uma mudança Talvez Mais factível Que já tem o potencial De impacto grande Mas que é o possível De a gente fazer Tensionando Quer dizer Não é fazer uma mudança O possível Mediano Não Acho que é uma grande mudança Já E é o possível De a gente fazer Nesse modelo Por áreas Dá para a gente pensar Acho que é mais fácil Se a gente conseguir pensar Os impactos No currículo No livro didático E na formação Dos professores E também Na avaliação Fica mais tranquilo A gente pensar nisso Acho que a mudança Não é tão radical E ele é possível De novo Não só A mudança curricular É mais possível Mas também Os impactos São mais facilmente Absorvidos Vão ser mais Facilmente absorvidos Por todo o sistema Na questão Do livro didático Tampouco Do que o José Linhares Estava falando Eu acho Que A gente caminha Muito rapidamente Para sair Do modelo Do papel E o modelo Da flexibilização Tem muito a ver Com o modelo Do digital Ele é muito mais Capaz de absorver O flexível Do dia a dia Porque você Não vai ficar preso Naquele Até porque as coisas Vão ter que ser muito Mesmo por área A gente vai trabalhar Muito para o projeto E na hora de trabalhar Para o projeto Eu chuto Que é impossível A gente ter bons Livros didáticos Para trabalhar Com o projeto Acho que é muito mais fácil A gente ter O que não inviabiliza A indústria Do livro didático Só que ele vai ter Que mudar de suporte E esse suporte Vai ter que ser Muito mais flexível É justamente isso A formação do professor Vai ter que ser Muito mais interdisciplinar Porque um professor De matemática De física De química Vão ter que Vão ter que trabalhar Muito mais juntos Do que aquela história De você Eu dou matemática Você vai dar física Você vai dar química E eu não vou nem Falar com vocês Eles vão ter que trabalhar De forma conjunta A formação de professor Vai ter que puxar mais Para esse ponto De articulação Com as outras disciplinas E tudo mais Então tem um impacto Mas não é impossível Não é um impacto Que muda as estruturas O que vai acontecer Acho que é um pouco Do que O deputado Raul Que falou Que a gente A gente vai ter que mudar Os professores Os atuais também Porque a gente Tem um exército De professores São dois milhões De professores Grande parte No início de carreira A gente está com Um estoque Ainda muito jovem Professores que vão Demorar muito Para sair Do sistema Então a gente Esse é o professor Com quem a gente tem que lidar A gente está falando Do fluxo Do que entra Claro Porque a gente também Tem que fechar a torneira Dos mal preparados Mas os que estão Aqui hoje Vão ficar muito tempo No sistema Acho que Estava falando de Foi o José Lienes Que falou da aposentadoria A professora Que tem a esperança Aposentar Hoje quem entra No sistema Entra pensando Na aposentadoria Eu usei aqui O termo da cenoura A cenoura está Na aposentadoria É o estilo Para ser professora Hoje Se tem uma vantagem Em ser professor É poder Ter uma aposentadoria Depois de 25 anos De trabalho Porque a maioria São mulheres E com salário integral A gente tem que inverter O estilo tem que ser O salário inicial Porque aí você consegue Atrair os melhores Do ensino médio Que seria o ideal Da vida A gente está muito distante De fazer isso E de fato Eu também Eu tenho esse cacoete De sempre que eu vou Na escola Eu pergunto Quem tem que ser Professora aqui E aí nos anos iniciais Quando eles são pequenininhos Um monte Você vê que está lá Não é que a gente É diferente de ser Você quer ser físico quântico Não Está ali Talvez seja a única profissão Que todo mundo Teve contato Porque pode ser que Médico você nunca Tenha tido contato Nunca teve uma doença Agrada na sua família Você pode ter tido contato Com advogado Mas professor É a única profissão Que todo mundo Desde pequenininho Tem contato Então seria muito natural Você quer ter pessoas Querendo ser professor E a gente vai perdendo Os pequenininhos querem Depois no fundamental No fundamental 2 Já cai bastante No médio E não existe Também É um ou outro E é muito difícil Então por isso Tem que mexer na atratividade Não tem muito jeito Por aí Aqui o José Linheiro Também falou De melhorar salário Eu só queria colocar aqui Aproveitar também Para colocar Um ponto Que é Salário maior Dever maior A gente fala De direitos Também tem que falar De deveres Eu acho que a gente tem Enfim A gente está Num momento Com greves Muito Longas Frequentes E recorrentes Então se a gente Não Se a gente não sair E eu acho que é A pior estratégia De valorização do professor É isso A sociedade fica contra o professor Que é tudo que a gente não quer A gente quer que a sociedade Fique a favor do professor Então Essas greves recorrentes Essa Essa percepção De que Os deveres Também não estão sendo entregues É muito ruim Para o professor E eu vejo muita gente Dizendo o seguinte Mas como que vai aumentar O salário de professor Com esse professor Que está aí agora Que não está querendo ensinar Isso é muito ruim Isso é um argumento Contra a valorização Do professor E contra o aumento Do salário Então A gente tem que equilibrar Esse discurso É muito difícil Equilibrar esse discurso Porque enfim Tem toda a questão Da imprensa Da mídia etc Mas a gente tem que Enfrentar isso Acho que Tem que ter Um critério De remuneração maior Que não seja Apenas pelo direito Mas que passe pelos deveres Também Acho que não tem muito jeito A gente tem que enfrentar Essa discussão É muito difícil Enfrentar essa discussão Porque aí fica aquela coisa Eu sou contra a meritocracia E não é a meritocracia Para a meritocracia É ter critério Se a gente não tem critério A gente fica com essa Com a situação Que a gente tem hoje Que simplesmente Independe do resultado Independe do meu esforço Independe do meu compromisso Eu tenho ali A mesma remuneração Acho que a gente tem que ter Esses critérios De novo O José Linhares Também falou Do teatro Eu só queria também Colocar um ponto aqui As habilidades não cognitivas No ensino médio Elas são Muito importantes Talvez Seja a etapa Em que o desenvolvimento Dessas habilidades Seja o mais importante Porque a gente está ali Já num treino para a vida Nesse treino da vida Saber negociar Saber discutir Saber argumentar Saber se colocar Saber comunicar Isso tudo é muito importante Por isso que Deixar para o fundamental Fundamental Aquilo que é o conteúdo fundamental Deixar para o médio O exercício do projeto de vida A interdisciplinariedade Você testar um pouco As suas vocações Aquilo que você É bom Aquilo que você não é muito bom Aquilo que você tem que desenvolver Porque Na vida é isso Você vai ser muito cobrado Por isso Talvez mais até Se você sabe especificamente Um conteúdo ou outro Agora esse conteúdo ou outro É o suporte Para você poder Ter uma boa argumentação Uma boa comunicação E poder ir para frente Na sua vida Então tem que ter as duas coisas Eu acho que Se o ensino médio Não consolida Essas habilidades não cognitivas A gente também não vai De novo É o projeto de país O projeto de país Tem muito a ver Com o nosso projeto De ensino médio A gente quer o que? A gente que repete Conteúdo Ou a gente quer A gente que pensa A gente que realmente Consegue se inserir Na vida adulta E na cidadania E etc O Chico Lopes falou Do sistema S Acho que o sistema S É um bom exemplo De conexão com a vida real E é por isso Que o sistema S É um sistema de sucesso Ele não está preso A um currículo estanque Ele está o tempo inteiro Olhando para a realidade E voltando a reflexão Para dentro dele Outra questão do Enem Se a gente Uma das coisas Que tem muito Foi o Chico também Que falou De o Enem Possibilitou Descortinar Um pouco as escolas O seu O quanto que elas Conseguem avançar Eu acho que um Enem Por áreas Vai reduzir Os rankings Inclusive Vai ser mais difícil Fazer ranking Se você vai fazer ranking Por área Vai começar a complicar demais Esse Enem Unificado É A coisa É assim É O MEC A gente mesmo A gente combate Muito o ranking Mas é inevitável Se eu estou Se eu tenho Um teste Único Que eu tenho Uma pontuação Do maior Para o menor É inevitável Fazer ranking Se eu faço por áreas E se eu flexibilizo isso Eu vou Eu começo a diminuir Isso E fica assim Aquela escola Uma escola Que vai melhor Mais no Enem Exatas Aquela lá Uma escola Que vai melhor No Enem Biologia Começa a ter Uma diversidade Por isso que é um Fator de indução Você começa a ver Inclusive as escolas Que tem uma vocação Também por áreas Isso é natural Que aconteça Eu acho que isso é Uma coisa interessante Concordo 100% Com o Raul Eu acho que a gente Está falando aqui De celular de professor Mas a União Vai ter que fazer A sua parte Aí é que entra Lógico que Não que eu defenda Mas eu consigo Compreender A resistência Dos estados Em querer Ampliar o piso Dá para entender Não dá para defender Mas dá para entender O porquê Se a gente não Fizer Essa reversão E se a União Também Não passar A aportar mais A gente vai A gente vai Continuar Ter esse tipo De resistência Seria a ilusão Nossa Querer combater Isso com o discurso Não é com o discurso Que a gente vai Combater isso A gente vai combater Quando a gente Conseguir reverter E fazer com que a União Coloque mais recursos Para a educação Então por isso que eu acho Que a oportunidade Do petróleo É muito grande Se a gente Perde essa oportunidade Também a gente Não tem outra oportunidade Para fazer um incremento Maior da União Justamente para aquilo Que é Que a gente tem Muita clareza E eu pessoalmente É o seguinte A gente vai direto Para o contra-cheque Não tem desvio Não tem desperdício A gente sabe Para onde está indo Não tem como desviar Recurso que está indo Quer dizer Tem que ter muita criatividade Até acho que pode ter isso Mas tem que ter muita criatividade Para você conseguir Desviar esse recurso Esse aqui é um recurso Que tem um destino certo Você não está panfletando Você não está Indo para lugar nenhum Que não seja Para E tem um fator a mais Que não é nenhum Indiretamente Tem um reflexo Na educação Que é o seguinte Como a maior parte É mulher E a melhor forma De você distribuir renda É para a mulher As professoras Em grande parte São mães Está melhorando Inclusive Indiretamente A vida das famílias brasileiras Quando você coloca O recurso Diretamente Nas professoras Eu não acho Eu não tenho a ilusão De que a gente vai ter Um reflexo direto Eu não acho De verdade Que uma Um professor Que ganha Só para facilitar a conta Mil E passa a ganhar Mil e oitocentos Vai dar Uma aula Oitenta por cento Melhor Não é isso Que vai acontecer Acho que todo mundo Já dá o seu melhor Ali Talvez um pouquinho De estímulo só a mais Mas é mexer na atividade Na valorização social A gente tem que mudar Essa carreira do professor Sendo a última opção A gente não vai ganhar Essa batalha A gente não pode Permitir que seja A última opção Dos jovens Que vão para o ensino superior É isso que está acontecendo Eles não querem Ir para a carreira De professor Então eu acho Que tem que Ter a coragem Agora Acho que a gente tem Alguns momentos Da história Que a gente pode Ter essa coragem Agora é a hora De ter uma Atitude firme De pegar esse recurso E colocar Para os professores Senão a gente perde isso aí Enfim Só um Aqui O ensino médio noturno Nem sempre é Para o jovem Que vai trabalhar Acho que esse exemplo Da Adorinha No aumento da oferta Por ensino médio Em muitos estados O ensino médio Noturno é ofertado Nas escolas O fundamental Para não ter que construir Prédio novo Coloca no noturno Porque é o que deu Então dá para fazer Tem alguns estados Que fizeram isso Que a Adorinha Estava falando De enfrentar também O ensino médio noturno Construir Fazer Aquilo que for necessário Porque não é tão Tem um pouco de mito De achar que o aluno Que vai no ensino médio noturno É porque quer trabalhar Não é a totalidade Que isso Às vezes é falta de opção E porque também A gente fala muito Dos deveres Do professor Do estado Da política pública Mas também Porque para o jovem É muito bom Ir para o ensino médio noturno Ele não vai ter as aulas Que ele teria No ensino médio diurno É mais fácil de passar Então para aquele jovem Que só quer o certificado A gente tem O Brasil é um país Cuja cultura É do certificado É do cargo Não é da aprendizagem Do conhecimento Do processo Se a cultura É do certificado O que você mais encontra É isso Ele quer o diploma Do ensino médio Tem jovem agora Pulando o ensino médio Fazendo direto o Enem Vai começar a ter mais Quando se começar A disseminar Não vai passar Para o ensino médio Ele vai direto Vai fazer o Enem E passa Para ter o certificado Ou vai lá Faz Como tem acontecido Na elite Já tem Comecei a ouvir isso Há muito pouco tempo Alunos Logicamente Da elite Brasileira Ao invés de ficar Os três anos Ensino médio Fica um ano Passeando pela Europa Vem aqui É Experiência de vida Vai lá fazer Experiência de vida Depois faz o Enem Tem o Enem Pronto E já pode entrar na faculdade Então A gente tem que ter Nem sempre O ensino médio noturno Para isso E aí Você perguntou Qual que é o modelo De flexibilização Já falei Eu acho que tem que ser Por áreas Eu até acho Que tinha que ter A área do Normal de novo A gente podia Retomar isso De ter a formação De professores Para a educação infantil Não precisa ter Necessariamente Ensino superior Mas essa aí É super Super inflamada Essa é super polêmica Mas eu acho que Enfim A gente tem que dar Na medida Depois essa professora Pode fazer Ensino superior E dar aula Em outros ciclos Agora Enfim E por fim Só a questão Da reformulação Que a Doria Colocou Eu acho isso Acho que O ensino médio Não vai melhorar Sem reformulação Com mudanças pontuais A gente não vai melhorar O teto É tão estrangulador Que a gente vai continuar Que a gente vai continuar A investir A gente dobrou O investimento Nos últimos 10 anos Per cá E a gente não teve resultado Por quê? Porque o modelo Está errado E mudar Mudar modelo É reformular Não é mudar Não é uma mudança Simples Se a gente não conseguir mudar Não vamos avançar Acho que é isso Tem que permitir Então um dado O dado de produtividade Da OIT O Brasil nos últimos 5 anos Tem diminuído A produtividade média Do trabalhador Em relação ao índice Que é a produtividade Do trabalhador americano E o resto do mundo Está crescendo Já tem uma média Mais elevada Em torno de 26% Está crescendo E a gente tem 18% Está caindo O efeito dessa qualidade De educação Quero agradecer Pela belíssima contribuição Também acho que nós temos Um grande desafio Em relação ao ensino médio Mas concordo Que de fato Requer também investimento Em estrutura As escolas são muito desagradáveis São puxadinhas E eu pensei Que era só nos grandes centros Esses dias eu fui na cidade interior Não tem nem 5 mil habitantes E é um absurdo Do puxado Que é a escola Vai construindo equipamento Sem nenhuma infraestrutura Mas eu também acho Que o Brasil poderia Um dos compromissos Que o Luiz Mercadante Falou nesta comissão É a bolsa Administração Jonas Do ensino médio Eu acho que o Brasil Também poderia ter Uma experiência De uma bolsa de atividade Eu Quando fui estudar Na universidade federal Eu trabalhei Desde nove Oito anos de idade E fiquei dez anos Numa padaria Ao chegar na universidade Mediciário federal Eu tive que buscar Uma sobrevivência Naquele tempo Era muito difícil Hoje nós temos Quais todos os alunos Que não tem condição financeira Há dez anos atrás Há vinte anos Há vinte também não Há uns quinze anos Tinha pouca política De existência estudantil Hoje temos muito Viajo na universidade Na universidade Até parece uma contradição Talvez seja A nossa vocação Para amar os doutores Então tem uma política Muito consistente Tanto da bolsa De CNPq Monitorias Atividades E naquela época Eu tinha uma bolsa Atividade Eu acho que nós Deveríamos criar Algum tipo De uma perspectiva Para aqueles casos Extremos Porque também O Brasil É muito diverso Evidente que tem Alunos Famílias Que precisam Evidente Da contribuição Daquele membro Daquele membro da família Na renda Do núcleo familiar Portanto eu acho Que é uma boa Acho que é uma boa Sugestão Porque o olhar Do ponto de vista De melhorar O ensino médio Em uma das suas finalidades Que é também Preparar o jovem Para continuar estudando É evidente que passa Por uma sedução Por uma introdução Desse jovem Ou muda a pesquisa Porque hoje também O ensino médio Não ocupa Nenhuma das suas funções Não desenvolve Habilidades Laborais E cognitivas Mais ou menos E ao mesmo tempo É um método De decoreba É um negócio complexo Que nós queremos Realmente reformular Portanto eu acho que Esse também Talvez tratar O ensino médio Como olhar especial Eu entraria No quinto desafio Que poderia ser imediato De ações Mais práticas Então é isso Quero dizer Que foi uma alegria Recebê-los Queremos contar Com a contribuição De vocês Nessa reta final Convidá-la Para participar Em todo o movimento Da nossa Seminária Nacional No dia 15 e 16 Todos com educação Vão participar Das mesas de debate Mas eu queria também Que pudesse Mobilizar Ajudar A divulgar O nosso evento Então eu agradeço Quero Pedir aos deputados Nós ainda temos Alguns itens da pauta O segundo Que é Apreciação das atas Então Fomos os senhores Parlamentares Que estão disponíveis Copa das atas Da 25, 26 e 27 Reuniões ordinárias Da comissão E dá Ago ao plenar Essa necessidade Da leitura Das atas A pedido Do deputado Glauber Braga Está dispensado A leitura Das atas Entre são as atas Não havendo Quem queira discutir Passamos a votação Os deputados Que a própria Maricomis estão Aprovados Também Temos um requerimento De número 35 Barra 2013 De autoridade O senhor deputado Milton Lima Que requer a realização De audiência pública Ao programa De ensino Física Profísica Peçam Esse requerimento Também foi subscrito Pelo deputado Arthur Blum Então Passa a palavra Para o deputado Arthur Blum Que possa Apresentar o requerimento Presidente O pedido Foi do deputado Newton Lima Eu achei Muito conveniente A sua proposta De nós fazermos Um debate Até porque Precisamos Desmistificar O ensino De física E eu acho Que a física Pode ser Uma coisa Muito atraente Dependendo Da metodologia Da didática Enfim Eu acho Que é isso Que o deputado Newton Lima Quer discutir Nesta comissão Bruno Reclamamento 35 2003 De autoria Do senhor Deputado Newton Inscrito Pelo Arthur Bruno Em discussão Passamos A votação Os deputados Que a própria Comunicata Aprovado O requerimento Quero Agradecer A presença De todos Mais uma vez Da Priscila E do movimento Todos Para a educação Decarga Encerrado Nossos trabalhos E convida Todos Para a próxima Audiência Pública Na terça Feira 14h30 Trenar A confirmar Muito obrigado Obrigado Obrigado.